Oito de volta, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a como preparar uma pele luminosa, aquela pele de plástico, aquela pele de rica que a gente vê nos tapetes vermelhos. Eu vou passar um monte de dica pra vocês, quer ver? Vamos lá! Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como preparar uma pele mate, então se você tem pele oleosa, se você gosta mais desse acabamento, assiste outro, mas não sai desse daqui não, porque isso aqui vai ter um monte de dica legal também. O que a gente passa por baixo da base interfere no resultado final também. Então eu tô passando esse olhinho aqui de argã, e pra preparar a pele é ótimo, deixa a pele mais elástica, sabe? A base escorrega mais fácil. Gente, ele é louco! Ele tá passando óleo na cara, meu Deus! Eu tenho pele oleosa, já falei isso aqui no canal algumas vezes, só que assim, gente, depois eu chamo a dermatologista pra falar com exatidão, com precisão sobre isso. Mas assim, o sebo que a pele da gente produz é diferente da hidratação que toda pele precisa. E eu tô usando esse óleo aqui pra hidratar a pele. Eu tenho percebido que a minha pele tem se comportado melhor quando eu uso óleo do que quando eu uso hidratante. Não, não deixa a pele mais oleosa, só deixa ela com um acabamento diferente, deixa ela com esse vício aqui, ó, que daqui a pouco vai absorver, vai ficar um pouquinho mais seco. Vou usar essa base aqui da Givenchy, que é uma base de rica, hoje é só coisa de rica aqui, meu amigo, vai estar usando. Ela não tem o acabamento luminoso, ela tem o acabamento natural, só que aí, o que é que eu vou fazer? Prestem atenção na dica, olhem, as dicas já começam aqui. Eu vou misturar com um pouquinho de pigmento, esse aqui é o Milan da MAC, esses pigmentos fracionados são ótimos. Vou misturar esse pigmento dourado com um fundo quente e aí eu vou misturar um pouquinho com a base pra deixar essa base ainda mais luminosa. E assim como eu falei no outro vídeo, existe diferença entre textura, acabamento e cobertura. Cobertura é o quanto aquela base vai cobrir, se vai cobrir pouco, se vai cobrir médio, se vai cobrir muito. A textura é aquilo que de alguma forma a gente sente, então tem base mais sequinha, tem base que é compacta, aquelas bases em pó, sabe? Tem base que é mais líquida, aquela mais molhadinha, tem base cremosa, enfim, tem base de todo jeito hoje. A diferença também vai no acabamento, e é sobre o acabamento que esse vídeo trata aqui. Tem base que tem um acabamento natural, tem base que tem um acabamento luminoso, que nem essa, essa base maravilhosa que a gente tá usando aqui. E tem a base de acabamento mate, que foi a base que eu testei no outro vídeo. Eu acho que já dá pra perceber a diferença no acabamento. Essa base, ela é um pouco mais fina, ela é um pouco mais transparente do que a outra da Maybelline que eu testei no outro vídeo. Ela não é mate, pros meninos que estão, e pras meninas também. Eu falo pros meninos porque essa é uma demanda que o público masculino tem, é usar maquiagem sem parecer muito que tá maquiado. Então assim, essa daqui me agrada mais. Por mais que ainda a pele esteja luminosa, ela aparenta menos que eu tô maquiado. A única consideração que eu tenho a fazer aqui é o seguinte, eu tenho a pele negra, e quem tem a pele negra, geralmente tem a pele do corpo um pouco mais seca. Pra não destoar muito da minha pele do corpo, eu busco um equilíbrio entre a pele do corpo e a pele do rosto. Então assim, quando a pele do rosto tá brilhando muito, eu busco passar um pouquinho de iluminador no pescoço, se for um decote que você estiver usando, passe um pouquinho aqui no colo também. E aí eu vou usar corretivo também. Corretivo, pra mim, não rola se o corretivo for luminoso. Olha, eu nem sei dizer o que parece, fica muito marecado, fica muito pastelado aqui. Eu realmente, aqui, eu prefiro usar um corretivo com acabamento mais natural. É meio louco isso que eu vou falar aqui agora, só que até pó, ele tem diferentes acabamentos. Geralmente, a gente usa o pó, justamente, para matificar a pele, né? Mas tem alguns pós, gente, que eles não matificam, não. A textura fica sequinha na pele, com esse pó que eu vou usar, só que o acabamento ainda fica um pouco mais luminoso. Sabe que é esse pó rico da Guerlain? Eu acho que vale o dinheiro, só por causa do cheiro. Ele vai deixar a pele sequinha, mas ele não vai matificar muito. Ele vai deixar luminoso, ele vai deixar o brilho da base por baixo, sabe? Esse pó é muito bom pra assentar o corretivo, porque eu acredito que o corretivo aqui tenha que ser assentado, pra não ficar acumulando mais dobrinhas, sabe? E esse pó aqui é um pó muito bom pra assentar o corretivo em quem tem a pele madura. E aí, o iluminador, propriamente dito, vou usar aquele meu da Natura, que eu gosto. E eu acho que fica muito bom. Minha pele negra. Se você quiser ver algum produto que eu mencionei aqui, eu deixo o link aqui no bloco de informação. Qual é o cuidado que você tem que tomar com esse tipo de acabamento na maquiagem? Para além daquele contraste que vai criar com o seu corpo, você também tem que prestar atenção nesses pórios que tem aqui ao redor do nariz, porque a gente que tem pele oleosa tem esses pórios aqui mais dilatados. E aí, quando a gente ilumina demais, a pele fica com mais textura, eles ficam mais evidentes, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se vocês gostaram, dê um like, comente, me dêem dicas também, gente. Me dêem dicas, o que é que vocês querem ver a partir de agora. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!